Como eu posso ler o jogo e ajustar essa minha estratégia durante as partidas? E como eu comentei anteriormente, é a gente conseguir ir analisando os pontos à medida que eles ocorrem. Então eu vejo o que aconteceu num ponto, o meu adversário, eu estou jogando essa bola, estou só trocando bola com o meu adversário, ele está me atacando. Eu faço um pequeno ajuste, tento jogar de uma forma um pouquinho mais agressiva, eu vou jogar essa bola com um pouco mais de altura, um pouco mais de profundidade, dou um passinho mais para dentro da linha, então eu vou fazendo, vou entendendo o que está acontecendo. Ou o meu adversário, ele está atacando tudo, ele está batendo na bola sem paciência e está me dando pontos, muitos pontos de graça. Então nessa hora eu também tenho que fazer pequenos ajustes, eu tenho que manter a bola em jogo, se o meu adversário está me dando pontos de graça. Esse jogo está sendo eficaz para mim, então eu tenho que tentar manter essa bola em jogo nesse momento. E se o meu adversário está me atacando e está acertando essas bolas, aí é o momento de eu tentar ser um pouquinho mais agressivo, para eu não dar também tantas oportunidades dele me atacar. E isso a gente vai sentindo durante o jogo, a cada jogo, a cada ponto, a cada game, a gente ir analisando o que está acontecendo e tentar ajustar a nossa forma de jogar durante o jogo. Porque o importante não é começar o jogo jogando tão bem, mas sim que eu encontre um caminho durante a partida e tente terminar a partida já jogando melhor, ou com uma estratégia muito mais bem definida do que a hora que eu comecei. Isso é o mais importante, os melhores jogadores conseguem encontrar caminhos durante as partidas. Mesmo que ele, se a gente vê, é muito comum, mesmo que esses jogadores melhores comecem os jogos em dificuldade, eles têm uma confiança muito grande neles, que eles vão encontrar o caminho. Então, alguns deles reclamam e fazem todo o teatro deles lá, mas mesmo assim eles não deixam de pensar o jogo. Eles sabem que assim que eles tiverem a primeira oportunidade, eles vão pegar, devido à confiança que eles têm no jogo deles. Então, eles... Esses jogadores, eles já conseguem, eles sabem muito bem ler o jogo durante as partidas, eles percebem muito bem o que está acontecendo. Isso vem com o estudo e com a experiência. Com o tempo, a gente começa a entender muito melhor o que acontece realmente durante a partida de tênis. A gente consegue adaptar isso e melhorar o nosso rendimento durante a partida.